O Palácio Piratini realiza amanhã mais uma etapa da interiorização do Executivo Gaúcho. A repórter Silvana Granja está na região noroeste do estado e tem mais informações. A nossa equipe chegou agora há pouco aqui em Santa Rosa, onde vamos acompanhar amanhã a abertura oficial da Feira Nacional da Soja. A Feira Soja, que começou pequena em 1966, tinha o objetivo inicial de mostrar o potencial econômico do município e divulgar o conceito de capital nacional da soja. Agora, na vigésima edição, o evento está consolidado como uma das maiores feiras multissetoriais do país e, no ano passado, movimentou um volume de negócios superior a 45 milhões de reais. A Feira Soja vai ser aberta oficialmente pelo governador Tarso Genro, que cumpre mais uma etapa de interiorização do governo, aqui na região noroeste. Nós vamos acompanhar a comitiva do Palácio Piratini, que amanhã, entre outras atividades, vai entregar viaturas para a Brigada Militar e obras de reforma numa escola estadual, no município de Santo Cristo. Nós voltamos com mais informações durante a programação desta sexta-feira, de Santa Rosa a Silvana Granja, para o Jornal da TVE, segunda edição. E o Palácio Piratini anunciou que o Rio Grande do Sul vai colher este ano a maior safra de grãos da história. Conforme a Emater, o volume pode ultrapassar 30 milhões e 700 mil toneladas, o que representa crescimento de 9,2% em relação à colheita anterior. Essa produção deve representar um impacto de 24 bilhões de reais na economia gaúcha. Após um resultado expressivo na safra passada, o Rio Grande do Sul atingiu, em 2014, o patamar de mais de 30 milhões e 700 mil toneladas de grãos. Com base no levantamento realizado pela Emater neste mês, a safra agrícola 2013-2014 é a maior dos últimos 10 anos. Até a conclusão da atual colheita, deve haver um aumento de cerca de 9% em relação à safra anterior, o que representa um impacto de 24 bilhões na economia do Estado. A produtividade média desses 5 grãos em 1980, na safra 80-81, era de apenas 1.860 quilos por hectare e nós estamos hoje com 3.767 quilos por hectare. Isso se intensificou muito a partir do ano 2000-2001, a partir fundamentalmente desse conjunto de políticas públicas que foram implantadas no Plano Federal, Plano Safra e Plano Safra da Agricultura Familiar. E para falar sobre a importância desta safra para o Rio Grande do Sul, está no estúdio conosco o secretário do Desenvolvimento Rural do Estado, Elton Scapini. Boa tarde, secretário. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal da TV. Obrigado, uma saudação aos ouvintes. Bom, secretário, esses números já são definitivos ou ainda falta colher alguma parte da safra? Nós estamos numa média com 80% da safra colhida, portanto, ainda é uma estimativa, mas já é uma estimativa, digamos, em cima de dados reais, em cima de dados muito concretos. Em algumas culturas um pouco mais, em algumas culturas um pouco menos, né? Mas, enfim, todos os indicativos são de que chegaremos, digamos assim, a uma safra recorde, a maior safra da nossa história, com algo em torno de 2,5 milhões de toneladas, acima da safra de 2013, que já foi uma boa safra. Dentre as culturas do Estado, qual terá a maior produção? Nós temos, por ordem, aí a soja, que tem uma produção considerável, digamos assim, né? Depois temos aí a produção do arroz, que também é muito importante, a produção do milho. Nesta safra tivemos uma produção muito crescente de trigo, né? E depois temos aí, posteriormente, então, a produção do feijão, né? Mas, pela ordem, são essas as culturas, digamos assim, de maior importância em termos de culturas de grãos. Nós estamos falando de uma safra agrícola, digamos assim, portanto, não estamos falando de toda a produção do meio rural. Estamos apenas falando dessa produção das principais culturas de grãos do nosso Estado. A safra recorde deste ano é decorrente, então, do aumento da área plantada ou de produtividade? Nós tivemos, em geral, as duas coisas, né? No caso da soja, essencialmente, em função de um aumento da área plantada. Nós tivemos, a soja ocupou uma parte da produção da área plantada de milho e também se estendeu, digamos assim, muito para a metade sul do nosso Estado. Mas, em geral, tivemos, digamos assim, uma incorporação muito forte de conhecimento, de tecnologias e que permitiu, digamos assim, também a elevação da produtividade. Logicamente que isso é decorrência de um conjunto de ações desenvolvidas, não somente no tema do clima, digamos assim, mas são ações de governo, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Destacaria aqui, como importante, a recuperação, por exemplo, da Emater, que possibilita hoje que 250 mil agricultores familiares tenham acesso a conhecimento, acesso a tecnologia e possam melhorar a sua produção e a sua produtividade. Destacaria aqui, por exemplo, o caso do nosso, nós estamos no terceiro plano safra estadual, que é complementar ao plano safra nacional, com um conjunto de políticas, um conjunto de programas que possibilita, por exemplo, que esses agricultores aumentem a sua produção e a sua produtividade. Então, são um conjunto de fatores, os preços também acabaram contribuindo, um conjunto de fatores que levam a essa maior safra da nossa história e, por isso, um momento de extrema comemoração. Está certo. Elton Scapini, secretário do Desenvolvimento Rural do Estado, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da TVE. Obrigado. E o governo gaúcho realizou ontem mais uma etapa da interiorização no município de São Lourenço do Sul. O Palácio Piratini anunciou recursos para a saúde e entregou equipamentos para auxiliar o município na prevenção de alagamentos provocados por enchentes. Uma retroescavadeira e um caminhão vão auxiliar no escoamento da água da chuva em São Lourenço do Sul. Os veículos entregues pelo Estado servem para a comunidade enfrentar os alagamentos. O município plano e boa parte de toda a rede de drenagem ficou bastante comprometida devido à quantidade de sarbo que foi para dentro das tubulações. E pela capacidade de pressão e jato d'água que esse equipamento tem, vai possibilitar a desobstrução de todo o sistema de drenagem pluvial da cidade. Na área de saúde, no Hospital Santa Casa de Misericórdia, foi liberado recurso financeiro para a instalação da unidade de terapia intensiva com 10 leitos. Com o investimento de 1 milhão e 100 mil reais, vai ser possível instalar no hospital a unidade de terapia intensiva, evitando que os pacientes de São Lourenço do Sul sejam atendidos em outras cidades, principalmente na capital. O governador não vem aqui para dizer que não tem dinheiro, que não pode fazer nada. O governador vem aqui para dizer que vai arrumar dinheiro e vai tomar medidas necessárias para ajudar os prefeitos, para desenvolver a região, para investir, sobretudo na área da saúde, que é um déficit que nós temos, não somente aqui no Rio Grande, mas em todo o país. Na sequência, o grupo que faz parte da interiorização do governo gaúcho, participou da formatura de 200 alunos do Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Dona Edith fez curso de jardinagem aos 71 anos. Eu quero enfeitar a minha vida enquanto eu puder viver, que eu puder olhar, que eu puder contemplar a natureza. José Carlos, com 49 anos, busca agora uma vaga de motorista para transportar cargas perigosas. Depois de ter o certificado nas mãos, há grande probabilidade de abrir o mercado de trabalho. A comitiva do Palácio Piratini também esteve no décimo encontro sobre saúde mental. É uma das cidades que é exemplo para o Brasil e para o mundo. Hoje, por exemplo, nós temos aqui pessoas de Córdoba e da Argentina que estão fazendo mestrado para acompanhar o que tem conhecido. Essa capacidade de acolher, capacidade de reunir e de produzir cuidado que São Lourenço tem. Assista no próximo bloco. Frio mais intenso que chegou ao Estado pela campanha atinge a região da Serra nesta madrugada. Frio mais intenso que chegou ao Estado pela campanha Tchau.